Amiga, larga-se ele, sai desse castigo Isso nunca vai mudar, ele não quer cantar Não há amor para mim não Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não seja amor por mim E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, só com o paredão E a cerveza está com o chefe E vem caindo de natal e a cerveza nossa Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa E vem dançar o meu piseiro, só com o paredão E a cerveza está com o chefe E vem caindo de natal e a cerveza está com o chefe Só é cê-lhe-meu, tem que ir a ser de luz A boca é pra chorar, o paredão vai para o paredão Só que é de francês, o marcedor, vem assim ó Seu louco, seu louco, só vou matar Porque teu louco é absurdo Seu louco, seu louco, só vou matar O pauzão vai te pegar, arrumar teu drama Balançar, balançar, vem, tô com a Luísa Só que hoje é pra virar o pauzão O pauzão vai te pegar, arrumar teu drama Chama pra no chão, vem, vem, vem Fui pra sua casa, achou que você trouxa Obrigada, Francisco Macedo Foi um prazer estar com vocês E sua Ana Luísa E vem, 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 vem Obrigada, Francisco Macedo